Olá! Hoje vamos conhecer o caso real que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Estamos falando de Annelise Mitchell. Anna Elizabeth Mitchell nasceu em 21 de setembro de 1952 na Baviera, Alemanha. Vivia com seus pais e suas três irmãs. Anna e Joseph eram seus pais e deram uma criação muito rígida. Ela costumava frequentar a missa pelo menos duas vezes na semana. Um fato que marcou profundamente a vida de Annelise foi que sua mãe, ainda jovem, teve uma filha ilegítima e que veio a falecer com oito anos, vítima de um tumor. Ela morreu durante uma cirurgia. E devido a essa situação, devido ao preconceito que a mãe de Annelise passou, Quando se casou com o Joseph, Anna teve que cobrir o rosto com um véu por causa da sua vergonha. E por causa disso, por causa dessa situação, terminava colocando esse peso nas costas de Annelise, que de alguma forma acreditava que através das suas penitências ela conseguiria purificar, conseguiria arrancar esse pecado da vida da sua mãe. Ela costumava dormir sobre tábuas nuas, ela costumava se penitenciar várias vezes para que assim ela conseguisse tirar esse pecado da sua mãe. Com 16 anos, Annelise termina sofrendo convulsões e isso acarreta em graves doenças neurológicas para ela. Ela passa a ter visões, vindo a tentar suicídio algumas vezes e também tendo alucinações, ouvindo vozes. Muitas vezes ela andava pela casa sem roupa e essas vozes mandavam ela fazer determinadas coisas que não eram aceitáveis. Ela também começou a apresentar uma intolerância a locais sagrados. Vendo aquela situação, seus pais começaram a procurar a igreja para que assim pudessem fazer um exorcismo nela. Custou para que realmente eles conseguissem que isso fosse possível. E assim que o vigário Ernest Halt viu sua situação, viu a necessidade de realizar o exorcismo em Annelise. Essas sessões duraram pelo menos 10 meses e ao fim Annelise veio a óbito. Dia 1º de julho de 1976. Tanto seus pais como os religiosos foram responsabilizados pelo que aconteceu com Annelise. Por negligência. Foram condenados. E esse caso teve grande repercussão no local onde eles viviam. Tanto é que esse caso inspirou um filme com o título Exorcismo de Emily Rose. Ele foi lançado em 2005. Interpretado por Jennifer Carpenter no papel principal. Na história ela é uma jovem que vai estudar na faculdade. E quando ela chega lá, em determinado momento seu comportamento começa a mudar. Ela começa a ver alucinações. Ela é submetida ao exorcismo e termina vindo a falecer. As pessoas responsáveis ali terminam sendo condenadas pelo que aconteceu. E esse caso vem marcar fortemente a sua cidade, os locais onde Annelise vivia. E muitas coisas são questionadas durante esse tratamento, durante esse exorcismo. E que muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Se, por exemplo, ela teria continuado com o tratamento. Ninguém sabe. O que aconteceu é que Annelise veio a falecer. E muitas situações são levantadas justamente por causa do que aconteceu com ela. É um caso que me marcou. E que ficou na história do cinema também. E vocês já conheciam esse filme? Vocês já assistiram? Já ouviram falar sobre esse caso? E sabiam que tinha sido inspirado em um fato real? E se vocês conhecerem também mais curiosidades sobre o que eu falei e que não estejam no vídeo, compartilhem com a gente. Deem sugestões também de outros temas, de outros casos reais como esse, para que eu possa estar trazendo os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!